Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Segunda-feira, 31 de maio, estamos começando mais uma semana que ela possa ser produtiva e abençoada para todos nós. Pessoal, a Melius anunciou uma nova parceria com a Shopee, que é uma plataforma de comércio eletrônico de Singapura. Segundo a empresa, a partir de agora, os usuários que fizerem suas compras com a companhia passarão a contar com cashback e também com descontos especiais. Nosso propósito é seguir a linha do ganha, 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 ou seja, os usuários têm de forma gratuita acesso à pluralidade de lojas e marcas dentro do nosso ecossistema e são recompensados ao realizarem suas compras. A Shopee chega ao país em um momento primordial para o comércio eletrônico e já mostrou que veio para ficar, por isso estamos muito felizes em anunciar mais uma parceria de peso em nossa plataforma. E para coroar o lançamento da parceria, o Melius vai oferecer aos usuários uma porcentagem especial de cashback de 5% até o próximo dia 6 de junho. Outra informação que eu quero trazer para vocês é sobre a Hidrovias do Brasil, Brasil, porque a equipe do BTG Pactual ficou bastante animada com o anúncio feito pela companhia sobre avaliação técnica do projeto ferro-grão. Mesmo com o projeto em fase embrionária, a Hidrovias do Brasil pode reagir positivamente ao anúncio, conforme o valuation atual não sofre consideráveis mudanças na competitividade do arco norte, enquanto ganha com a potencial eficiência do ferro-grão. Apesar de complexo, uma vez que for concluído, o ferro-grão vai impulsionar o escoamento de grãos no Brasil, ligando por meio de ferrovia de quase mil quilômetros a região agrícola do centro-oeste aos portos que são mais próximos do hemisfério norte. O BTG Pactual faz recomendação de compra para as ações e o preço-alvo é de R$11,00, o que representa um potencial de valorização de aproximadamente 65%. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para o Leonardo McQueen, a Juliana Campos, Francisca Guimarães, o Oswaldo Júnior e também para o Lou Oliveira. Muito obrigado por assistir até aqui. Uma excelente semana a todos vocês e bons investimentos, galera!